Demorou já tranquilo, é o bonde dos amigos hein DJW, o imperador O baile tava que tava, todo mundo piou Quem chegava gostava da festa O bonde ficou bom aberto E quem não fez se lamentou DJW, o imperador Mas chegou de madrugada Nem vi a hora passar Pois aqui o bagulho tava bom E tinha mulher de montão Jogando na cara É, quem foi que disse? Que os amigos é fraco de ideia Pode chamar DJW, o imperador Quando nós desenrolar Já vai por setor Pode chamar Geral Quando nós desenrolar Já vai por setor É, tá tranquilo É, não tem genérico É, dá licença É, o bonde da quarenta É, quando os dois depois vai pegar Pode chamar DJW, o imperador Quando nós desenrolar Já vai por setor Pode chamar Geral Não tem Eu Boa noite.